As meias de tricô são uma grande paixão Oi, meu nome é Tammy Antunes, eu tenho 34 anos, sou brasileira e sou conhecida como Tammy The Knitter no Instagram Eu faço tricô desde criança, daquela história bem clássica de aprender com a avó nas férias Sou jornalista, desde 2015 eu trabalho também como tatuadora E o que eu consigo trazer desses conhecimentos para o meu tricô é do jornalismo a partir da pesquisa, que eu sou louca por pesquisar designs e técnicas e conhecer tudo que há para se conhecer aí, de tricô pela internet e pelo mundo afora E as cores, eu amo as cores, eu amo brincar com cores e eu adoro ver as pessoas que estão junto comigo, que não gostam de cores, se aventurando cada vez mais E é isso, eu amo essa comunidade e eu só tenho a agradecer por todas as pessoas maravilhosas que eu conheci fazendo tricô no Instagram